E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Annalise Soares e hoje eu vim aqui conversar sobre o livro Nós, Mulheres, da escritora e jornalista espanhola Rosa Monteiro, publicada no Brasil pela editora Todavia. Então, bora comigo para o vídeo de hoje. Bem, pessoal, então vamos lá falar sobre este livro aqui, que é um livro de não-ficção. Um livro que traça 16 biografias de mulheres diferentes, de épocas e lugares diferentes, e explico por que a aspa com a mão aqui que eu fiz. Eu fiz essa aspa porque, para mim, pessoalmente, não se tratam de biografias, pelo menos como eu entendo biografias, e elas estão mais parecidas a perfis que a autora escreveu. A princípio, para o jornal El País, um jornal espanhol, e depois, claro, ela fez uma adaptação e reescreveu ali para publicar como livro. A Rosa Monteiro leu e escreveu sobre essas mulheres ao longo de alguns anos. Ela começou na década de 90 ainda, ali no começo dos anos 2000, e aqui no Brasil foi publicada pela Todavia em 2018. É interessante notar essa questão dos anos em que foram escritos e também publicado, porque tem algumas pontuações que eu tenho a fazer sobre esse livro aqui, que eu acho que são importantes a gente destacar, para eu não fazer críticas anacrônicas, ou, enfim, a gente pensar juntos aqui, né, porque ela decidiu fazer uma coisa ou outra ao longo dessas biografias. Mas, primeiramente, só para você entender, então, são 16 biografadas, 16 perfis de mulheres muito diferentes entre si, que, de certa maneira, segundo o ponto de vista da Rosa Monteiro, mereciam esse destaque, mereciam ser trazidas à luz do público em geral. E eu posso dizer a vocês que é surpreendente quando a gente desconhece mulheres na história mundial. A gente já sabe disso, mas toda vez que eu me deparo com nomes ou histórias de mulheres que foram, assim, revolucionárias, ou tiveram uma vida excêntrica, ou foram mulheres políticas, cientistas, etc., a gente percebe, né, a dimensão disso, esse buraco que existe na nossa história, e de como, realmente, a gente tem um ponto de vista muito masculinizado, branco e europeizado e ocidentalizado do mundo e da história. No meu ponto de vista, é importantíssimo a gente explorar, ampliar e conhecer e aprofundar-se, né, em histórias que foram apagadas, né, ao longo da história oficial. E isso é um mérito muito grande da Rosa Monteiro nesse trabalho, porque, realmente, né, além dessas 16, no final, ela escreve outras pequenas biografias, tipo, um parágrafo, um pouco mais que isso. Gente, é, assim, de explodir cabeças, né, o quanto a gente não conhece mesmo, e nunca ouviu falar de mulheres que foram importantíssimas. Mas, uma coisa que a Rosa Monteiro faz aqui, que ela também escreve sobre isso, né, num pós-fácil, ela fala que ela quis trazer à tona, não só a esse brilhantismo, ou mulheres que realmente foram cientistas importantes, ou políticas importantes, mas também mulheres que ela destaca pelo seu lado malévolo, né, pelo lado obscuro, pra mostrar que nós, mulheres, também somos seres imperfeitos, que também, enfim, não, né, tipo, claro, existem mulheres de todos os jeitos, todos os tipos, e com histórias muito diversas. Embora, é claro que, porque a Rosa Monteiro é uma jornalista e escritora espanhola, ou seja, europeia, como sempre acontece, né, um olhar um pouco mais ampliado para mulheres da Europa e também dos Estados Unidos, mas há aqui, sim, retrato de mulheres asiáticas, algumas da América Latina, mas, claro, com uma predominância aí de mulheres da Europa, principalmente. É importante colocar também que, como eu falei, são mulheres de períodos diferentes, embora muitas do século XIX, século XX, mas também tem algumas aí que são da Antiguidade Clássica, né, que, enfim, de outros períodos do mundo, dinastias, né, da China em outros momentos. Então, isso é muito interessante, isso fica como um grande mérito desse livro, e por isso que eu acho que foi uma leitura interessante pra mim, para conhecer esses nomes e pra ficar instigada a conhecer e procurar saber mais sobre elas. Trazem esse gostinho de quero mais, mas não encerram a biografia da pessoa. Claro, é muito difícil, né, gente, porque até biografias mesmo, que a pessoa fica anos só estudando uma pessoa e escreve aquele livro e tudo, mesmo assim, não são completas. Óbvio, isso é impossível, né, seria impossível. Ainda mais ela que escreve pra um jornal, que tem limitação de espaço, que é sempre muito pouco. E depois, mesmo reescrevendo ou readaptando pra publicar isso em um livro, ela não se dispõe a fazer algo que parece que vai encerrar, né, a biografia da pessoa, que vai colocar tudo que precisa, e ela só dá esse gostinho mesmo. Isso eu acho que fica muito claro, não é uma... não parece em nenhum momento que é a pretensão dela. Mas me incomodou um pouco também, e isso pra mim é muito pessoal, uma crítica muito minha, de, por exemplo, em muitos momentos nem ter o ano que a pessoa nasceu, sabe? Tipo, isso pra mim eu ficava assim, ai que aflição, porque a princípio eu até comecei, assim que eu começava a ler, deixa eu ver um exemplo aqui, eu começava a ler um perfil, aí eu tentava colocar aqui Inglaterra, aí eu procurava o ano de nascimento, não achava, aí põe o século XVIII, só pra eu entender onde tá aquela perfilada, aquela biografada, sabe? Porque eu acho importante ter noção do contexto histórico que essas mulheres viviam, até pra entender um pouco do pensamento delas, da postura delas, ou da transgressão delas, né? De acordo com o seu momento histórico. E isso não é tão... claro, não é... não segue um padrãozinho, ela não segue um padrão. Cada texto é um texto, e se difere muito um do outro, mesmo tendo, claro, as características da escrita, da autora, o ponto de vista da autora diante do mundo. A Rosa Monteiro é uma escritora que eu já ouvi muitos elogios, principalmente em relação aos romances dela, ela é autora de A Louca da Casa, Lágrimas na Chuva, e A Ridícula Ideia de Nunca Mais Te Ver, que foi publicado pela Todavia em 2019. Tenho muita curiosidade de conhecer, e certamente vou atrás, mas eu devo dizer que, como eu já comecei a apontar, né, algumas coisas que me incomodaram, mas isso é muito técnico, não é um problema, eu não acredito que isso seja um problema, gente, não ter um ano que a pessoa nasceu, mas pra mim, eu sinto falta, por causa disso que eu expliquei. Certamente é uma escolha da autora, ela quis, e ela fala isso, que ela não quis seguir a ordem nenhuma, porque, enfim, a escolha dela de simplesmente escrevendo sobre mulheres que chamaram a atenção dela, e que, enfim, foram sendo perfiladas por ela, biografadas. O que me incomodou muito nesse livro, e aí é muito problemático, e por isso ele me decepcionou bastante, é claro, eu tinha uma expectativa muito grande, né, dessa leitura, estava super animada, já tinha ouvido falar muito bem dele. Eu tinha uma ideia de que esse livro aqui era um livro sob a perspectiva feminista, de que a autora seria feminista, e isso não acontece. Outra coisa, isso não foi a pretensão da autora, mas eu tinha essa noção errada, talvez porque esse livro aqui saiu, num momento de muita, dessa onda feminista, de falarmos muito, de muitos livros feministas serem publicados no país, e não sei se essa capa, sabe, criou uma ideia aqui na minha cabeça, e eu não conhecia a autora, então foi ignorância da minha parte de não ter pesquisado sobre ela, nunca ter lido nada, e também do contexto, né, da própria autora, da sociedade espanhola e da discussão feminista na Espanha, que o que a gente descobriu ali no Pagu é que a Espanha é até mais atrasada do que o Brasil em muitas discussões feministas, então isso é interessante, eu não tinha a menor ideia disso, e a autora não se dispõe a colocar uma perspectiva feminista em momento nenhum, e aí depois da leitura eu fui olhar o expediente do livro, que eu sempre gosto de fazer isso, gente, eu não sei se vocês fazem, mas é uma coisa que eu sempre gosto de fazer, e em momento nenhum tem feminismo, tá, então assim, não é a pretensão da autora, e isso me decepcionou, mas porque eu não fui preparada direito pro livro, é uma mulher que escreve sobre mulheres, mas não é uma escrita feminista, e eu acho importante falar isso pra caso você tenha curiosidade de ler, pra você ir consciente e não criar essa expectativa em torno desse livro, como eu criei, como muitas das meninas lá do Pagu também criaram, mas eu acho problemático como ela descreve algumas perfiladas aqui, umas mais, outras menos, em relação ao corpo, ao físico, né, inclusive eu acho que ela perde tempo demais fazendo isso, em momentos que ela podia estar explorando, realmente as ações, atitudes, escolhas, feitos ou não feitos de cada uma dessas biografadas, em vez de ficar descrevendo, né, os seus corpos, ou se você vai perfilar, beleza, você vai descrever a pessoa, não existe isso, né, uma descrição imparcial, mas ela escolhe adjetivos problemáticos, chega um momento aqui, eu acho que é da Margaret Mead, não lembro agora, mas que ela coloca que ela engordou, não sei o que lá, que ela ficou gorda, horrorosa, e parecendo um croquete, sabe, e ela tem um problema, eu acho ela extremamente gornofóbica, muito, uma perspectiva muito ultrapassada, sabe, sobre o meu ponto de vista em torno disso, porque, gente, tantas informações hoje acontecendo, é uma autora contemporânea, e a maneira como ela descreve esses corpos, e a transformação dos corpos é muito ruim, é muito ruim, é muito degradante, sabe, e eu tenho a noção de que ela quer mostrar essa degradação também, para mostrar a possibilidade da imperfeição, e ainda assim, de ser uma pessoa interessante, mas de um jeito mal feito, na minha opinião, sabe, de um jeito descuidado, principalmente em relação a corpos gordos, e em relação a corpos velhos, de mulheres velhas, ou de como elas envelhecem, Ah, existe um problema aqui da Rosa Monteiro com o envelhecimento dessas mulheres, gente, não sei, eu fiquei extremamente incomodada, eu não gostei de como ela faz isso, e outra coisa que eu detestei foi a maneira como ela trata algumas questões de saúde mental, psicológica, problemas e doenças desse tipo, tem uma tendência a exagerar por uma coisa meio louca, e eu odeio isso, e eu acho que toda mulher, sabe, alguma vez na vida já foi taxada de louca, porque estava transgredindo alguma coisa, porque não estava se comportando da maneira que era esperada, porque, sei lá, entendeu, não seguia as regras sociais e culturais para o seu gênero, e é terrível isso, e ela, sabe, ela tende a fazer isso. Outra coisa que eu detestei foi a maneira como ela, como tem uma tendência a ligar o envelhecimento, ou a loucura, ou a maldade das mulheres com essa imagem da bruxa. Eu acho muito problemático ainda alimentar essa ideia da mulher bruxa, da mulher má, da mulher má, velha e feia. Entendo e gosto muito dela explorar mulheres aqui que foram extremamente problemáticas, extremamente ruins mesmo, pessoas ruins. Eu gosto muito dessa ideia, inclusive, de perfilar essas mulheres que minimamente eram polêmicas, mulheres que fizeram coisas que mataram, ou que, sei lá, tipo, foram abusadoras psicológicas de seus companheiros, ou sei lá. Eu gosto muito da ideia, porém, eu acho que não é de um jeito, ela erra, ela escorrega nas descrições. Inclusive, ela aponta que ela quer fazer isso, ela relacionar a degradação física com a degradação psicológica, ou a degradação da vida daquela pessoa, porque ela se acabou num relacionamento, ou porque ela não conseguiu, né, ser a artista reconhecida que ela queria. Por diversos motivos, ela quer retratar essa degradação, mas eu realmente acho que escorrega em muitos momentos. E a gente teve muitas discussões sobre isso no grupo, até porque, bom, ela escreveu na década de 90, 90 anos 2000. E aí, talvez essas críticas que a gente tenha feito são um pouco anacrônicas, né, no sentido de que, finalmente a gente está trazendo mais essa discussão para popularizar essa discussão. Mas, assim, novamente, gente, são minhas pontuações e não, acho que vocês não devam ler ou não, ou sei lá se você concorda ou não, mas eu precisava falar sobre isso aqui, porque eu não tinha ouvido falar disso e realmente me incomodou. Alguns perfis são piores que outros nesse sentido, alguns achei bem, assim, bem equilibrados, sabe, ela consegue ter, porque é, assim, é a característica da escrita dela, né, eu acho que ela se envolve, sabe, ela se envolve e ela até escreve no final, naquele texto que eu falei que tem de pós-fácil, que ela não quis fazer algo como se fosse imparcial, jornalístico, né, ela, de certa maneira, se envolveu e se abraçou demais a história dessas mulheres que ela perfila, que ela faz a biografia, ela fala até que sente alguns ciúmes dessas mulheres, é curioso, assim, porque a gente realmente vai se envolvendo quando estuda muito uma pessoa ou tal, a intenção dela é realmente tirar essa idealização, inclusive, de algumas, né, dessas mulheres, tipo a Agatha Christie, Simone de Beauvoir, da Carla, etc. Eu não senti tanto isso, porque eu acho que é, sim, a questão do contexto histórico de cada uma delas, e também é uma escolha da autora de olhar pra isso, mas algumas meninas lá do grupo se incomodaram com o excesso de olhar muito excessivo para as mulheres em relação aos seus relacionamentos. Mas eu até, nesse sentido, entendo que seja pela condição da perfilada, pela condição daquela mulher e da sociedade daquele momento, que certamente a gente sabe, né, que casamento ainda, né, mas sempre foi muito visto como algo, assim, importantíssimo, como algo que deve ser prioridade na vida da mulher, né, então muitas delas, e é muito triste, a gente vê que grandes artistas, pianistas, enfim, escritoras, ou outras, mesmo cientistas, então, assim que elas começam a se relacionar, quando elas se casam, elas perdem a vida delas, essa sensação que fica, e é real, assim, a gente sabe o quanto que isso foi e é pesado para muitas mulheres ainda hoje, né, de como que essa visão do casamento como a saída, a grande resolução da vida das mulheres ainda existe, né, e é muito pesado em alguns perfis, mas, enfim, é isso, vejo muitos problemas, mas, como eu falei, né, no começo, vejo também o mérito da leitura pelo conhecimento aqui de algumas histórias, né, de alguns nomes que me deu curiosidade para conhecer, como o caso da Meade, que foi uma antropóloga, né, que eu achei muito interessante, enfim, até algumas mais malvadinhas, como a Laura Riding, que é dos Estados Unidos e tudo, enfim, outros nomes aqui que eu fiquei curiosa, Alma Mahler, essa Lady Ottolini Morrell, que eu sei que foi amiga de muitos escritores importantes da época na Inglaterra, inclusive da Virginia Woolf, de como que ela, coitada, eu fiquei morrendo de pena dela, de como que todo mundo zoava ela, inclusive a Virginia, depois elas acabaram se tornando amigas, tem a Mary Wollstonecraft, que era a mãe da Mary Shelley, que é a autora de Frankenstein, e é um nome importantíssimo para o feminismo mundial, uma das primeiras pioneiras no feminismo, e eu tenho muita curiosidade de conhecer mais da história dela, eu tenho muita vontade de ler realmente a biografia dela, eu gostei muito de poder também ter um pouco mais de contato, eu li sobre ela, mas quando eu li Frankenstein, eu fui ler sobre a Mary Shelley e li sobre ela, a Isabelle Eberhardt, questões aqui bem curiosas sobre a vida dela, e é isso, a Rosa Monteiro consegue traçar as complexidades das pessoas, por exemplo, tem algumas que se identificavam com o nazismo, depois sei lá, enfim, gente, é conhecer a história dessas mulheres, conhecer a história da humanidade, conhecer a história como um todo, isso é importante, eu tenho muito apreço, é isso, espero que vocês tenham gostado da resenha, me digam aí se vocês já leram esse livro, que acharam, que é sempre bom a gente trocar ideias por aqui, e peço a você que está aqui no canal, que não está inscrito, não se esqueça, por favor, de se inscrever ali embaixo, clica no sininho para receber as notificações e também, quem sabe, você enviar esse conteúdo para amigos e amigas que gostarem de literatura, quiserem ter mais dicas, né, ideias sobre literatura. Vejo vocês num próximo vídeo, um beijo grande e até! Tchau!